Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva. Mudando para melhor, mudando para você. Instituto EDEC. Desenvolvendo pessoas. Com a Biana, você brilha mais. Bios. Porque você merece uma autorizada. Olá, nós estamos começando o nosso Simples Assim desta semana, dando boas-vindas também para a nova TV comunitária de Mogi das Cruzes, que também está veiculando o programa Simples Assim. A TV de Mogi das Cruzes se junta às outras nove emissoras, além da NET e Canal 7, a TV Cidade de Catanduva, que exibem o Simples Assim. Sejam bem-vindos. Nós agradecemos muito pela oportunidade de mostrar nosso trabalho em Mogi das Cruzes e pedimos que todas as pessoas entrem em contato, que assistem o programa, continuem nos enviando mensagens e dicas daquilo que gostariam também de ver no nosso programa. Nós começamos, e antes de contar o que a gente preparou para o Simples Assim desta semana, te fazendo um convite. Nós já estamos recebendo informações sobre o sétimo encontro, aliás, a sétima bênção de motos de Santa Adélia. É um encontro que reúne motociclistas de todo o estado de São Paulo e até de outros estados para a tradicional bênção, mas também para uma reunião e uma troca de informações e de figurinhas. A programação, dias 16 e 17 de julho. Então, vai organizando as suas turmas, os grupos de motociclistas, os motoclubes, para que também possam participar. Além deste encontro e da bênção, tem shows. Tem shows no sábado, dia 16, com a Estação Vintage, e no dia 17, domingo, Edinho Santa Cruz. E depois de te dar essa dica, para que você possa se agendar, vamos saber o que nós preparamos para o Simples Assim. Nós começamos falando sobre moda e também sobre uma forma de ganhar um dinheiro extra. A gente vai mostrar para você Biana Semi Joias, que traz esse conceito para deixar as mulheres mais bonitas e elegantes, mas que também podem alcançar sua independência financeira, trabalhar no horário que achar mais conveniente e também, claro, ficar mais bonita e elegante. Nós também vamos falar sobre saúde. O Dr. Emil, cirurgião plástico, nos esclarece sobre ginecomastia. O Simples Assim também fala sobre dor de cabeça para as mulheres. A Dr. Eliana Meire Melhado diz por que é que é muito mais comum mulheres se queixarem dessa doença. E destino, você acredita em destino? Nós conversamos com um budista e fala muitas coisas interessantes sobre este assunto. Tudo isso, a partir de agora, no Simples Assim. Música Quero te mostrar essas peças lindas que o João está fechando aqui. Esses brincos que ficaram perfeitos e este anel maravilhoso. São peças Biana Semi Joias que eu estou usando. E vou te contar que tem muitas outras tão lindas quanto essas, ou até muito mais bonitas do que estas. E quem vai contar para a gente tudo sobre Biana Semi Joias é a Andréia. Minha querida, muito obrigada por receber o Simples Assim. E apresentar para a gente tanta coisa linda, né? São lindas as peças. Maravilhosas. A Biana é maravilhosa. As mulheres que gostam de coisas lindas, muito bem feitas, de qualidade, com garantia, inclusive, e de muitíssimo bom gosto. Então, tem que prestar muita atenção nessa conversa, que a Andréia vai falar para a gente o que é a Biana, afinal de contas. Essas peças todas são exclusivas? São. São peças exclusivas. Todas no banho de ouro 18 quilates. São peças tendências de moda. Inclusive, essa aqui. Isso. Vou te cortar lá. Essa aqui que eu estou usando de franja, isso? De franja, isso. Tem uma coleção ali que eu já vi, que eu fiquei apaixonada também de colares e brincos perfeitos. Sim, sim. Essa tendência é a que está vindo. É a tendência que a gente está trabalhando nela. Algumas consultoras ainda nem receberam. A gente está divulgando e é o que vai mais ter agora nessa nova tendência. E o que é muito bacana da Biana é que além da gente estar usando peças lindas, exclusivas, são semi-joias, a gente pode ganhar dinheiro com a Biana. Porque como a Andréia disse, é para ser uma consultora. As peças são comercializadas por consultoras independentes. O que uma consultora Biana faz? Como é que ela trabalha e como ser uma consultora, Deia? Como ser uma consultora é muito simples. A gente tem um pré-cadastro na página da Biana. Você entra lá, faz esse pré-cadastro e passa para a gente. A gente faz a avaliação e logo já retorna em prazo de pouco tempo. E ela já pode se tornar uma consultora. É muito simples o procedimento. Em qualquer parte do Brasil. Em qualquer parte do Brasil. Nós temos representantes das regiões. A gente já tem Rio Preto, Catanduva, Ribeirão, Campinas e São Paulo. E aí então essas consultoras, por exemplo, quem está nos assistindo agora em Peruíbe, por exemplo, que o Simples Assim passa na TV Belas Artes de Peruíbe, vai se reportar um representante de São Paulo? Isso. Não, aí é diretamente conosco. Enquanto a gente não tiver uma representante lá, o contato pode ser direto conosco aqui na empresa. Entra em contato, faz um cadastro e começa a vender. Exatamente. Qual é o investimento inicial de uma consultora? Zero, zero. Zero é o nosso diferencial no mercado. A consultora não investe nada. O investimento dela é zero. A gente faz, inclusive, o investimento na divulgação. A gente tem uma equipe no marketing. A gente tem página, Face, Instagram. A gente tem o WhatsApp. Então a gente tem uma equipe montada para trabalhar para a consultora. A consultora recebe, então, o seu kit? Isso, recebe todo o material, recebe o kit. Neste kit, vem diversas peças e material de apoio. Exatamente. Isso, inclusive garantia, que a gente dá garantia nas peças. E ela vai vender. Ela não tem nenhum investimento, é zero. A gente renova a cada 30 dias o mostrário para ela. Então quando ela vai renovar, ela faz o acerto das peças que ela vendeu. Exatamente, exatamente, simples assim. E que bom que é ter Biana na nossa vida. Porque, a Andrea estava me contando, que tem uma porção de vantagens em ser uma consultora Biana. Tem muitas, muitas vantagens. Você pode conquistar a sua independência financeira, ser dona do seu próprio negócio, ter flexibilidade de horário e complementar a sua renda. E também aumentar a sua rede de relacionamento, que é um foco hoje a gente ter isso. Principalmente, porque você disse que tem esse apoio do marketing, de rede. Isso, toda a divulgação. Então a pessoa vai expandindo a sua rede. Exatamente. A mulher moderna precisa disso, né, Andrea? Exatamente. Nós gostamos disso, né? De coisa bonita, de praticidade. E o que é mais bacana ainda, de poder dar esse up na sua renda, enfim. De poder fazer o seu negócio da melhor maneira possível. Adorei conhecer a Biana. Fica então esse endereço e esse site aí pra você entrar em contato, né, telefona. A Andrea é quem vai te atender, não é isso, Andrea? E vai passar todos os detalhes. Aí eu passo pra representante, no caso de não ter, aí a gente vai conversar. Exatamente. Muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês. Foi uma delícia estar aqui com você. Muito obrigada. E conhecer de perto tanta coisa linda. Bem-vindo, Zabiana. Arte Companhia. Com a Biana, você brilha mais. Bios. Porque você merece uma autorizada.